Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixa eu bonito Eu posso ser feio, ele me deixa bonito Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Barba feitinha, deixa ela apaixonada Perfume exalando, sente o cheiro do pretinho Senta devagarinho, quica devagarinho Senta devagarinho, quica devagarinho Cê tá rebolando, meu cabelo tá feitinho Esse é o Paulinho único, moleque é boladão Moleque é boladão Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Meu barbeiro é foda, esse cara é mito Eu posso ser feio, mas ele deixa eu bonito Eu posso ser feio, ele me deixa eu bonito Cabelo na régua, sobrancelha desenhada Barba feitinha, barba feitinha, deixa ela apaixonada Perfume exalando, sente o cheiro do pretinho Senta devagarinho, quica devagarinho Senta devagarinho, quica devagarinho Você tá rebolando, seu cabelo tá feitinho É na funk do momento, bota, bota pra bombar